é isso aí galera do nosso canal um vídeo do nosso canal de josé mostrando aqui para vocês a nossa chácara santos aqui como tá ficando depois de uma chuva que deu aqui esses últimos dias já estamos plantando aqui nosso milho e feijão feitando aqui a tarde ensolarada para a gente fazer aquela planta bem legal no São João se Deus quiser nós temos milho aqui para a gente comer na fogueira né você pode ver aqui ó o lugar abençoado a lagoa aqui a pô a nossa piscina aqui ó e das chuvas que deu esses dias aí tá assim ó deixa eu contar a fartura aqui de água tá vendo aqui tem mais aquela lagoa ali ó tem muita água quando a gente tira para aguar as plantas né aguar as plantas e aqui é um lugar abençoado né essa lagoa aqui ó antes de secar ela já enche e aqui a nossa pequena piscina natural aqui o que ela é um barril mais à frente e aqui o nosso local né legal vem um bluzeiro aqui assim ó amarelinho amarelinho um timbu um timbu verde inchado maduro e aqui tá sobrando você saber se tá dando tudo certo já tem várias covas plantadas né e estamos terminando na verdade começando hoje né nossa plantação você pode ver aqui o pé dele já temos pé de seriguela de acerola de caju temos uva macaxeira abacaxi tudo em pouco espaço né graças a Deus tá tudo bem aqui temos coqueiro tem mais seriguela aqui lá brincando aqui né aproveitando essa paz essa natureza só aqui para nos proporcionar tranquilidade sair da rotina dia a dia isso aí vamos ficando por aqui fazendo o que aí Lara eu tô fazendo um cimento para uma casinha dessa muito bem isso aí vamos ficando por aqui mais um vídeo do canal Vídeo José se inscreva curta compartilhe e divulga no nosso canal e se Deus quiser nós vamos estar quando tivermos já com milho maior já já tudo crescido a gente vai estar fazendo nova filmagem mostrando para vocês e aí todos com Deus e fui Vamos lá.